Atenção, atenção, agora pelo jeito o frio chega pra valer, apesar de que dia 21 agora que começa pra valer, segundo o calendário, o inverno brasileiro. Mas deu pra gente já dar uma sentida, né? Hoje pela manhã a média foi de 8, 9 graus em Maringá. Muito frio e nevoeiro na cidade. Veja como é que amanheceu a cidade canção. Logo cedo, cada um arrumou um jeitinho de se proteger do vento e das baixas temperaturas. O sol apareceu tímido. As temperaturas registraram 8 graus no início da manhã. Hoje eu tenho que escapar o sinal, ainda mais eu que tô meio gripada, menina. Eu sinto dor de ouvido, mas tá muito frio hoje. Hoje tá frio. A gente que anda de moto, a gente sente mesmo, porque o vento bate direto, né? Então você sente esse inverno cortando mesmo. Até o bichinho de estimação ganhou uma roupinha mais quente. Teve que pôr, né? Coitado, senão ela passa muito frio. O frio acabou de chegar e quem parece que já se aqueceu mesmo foi o comércio. Hoje, mal abriu uma loja, já começou a procura de blusas. Todo mundo atrás de se aquecer mais. Todo mundo atrás de blusa, é. As blusas que nós temos hoje não vai dar nem pra começar. Não pode passar frio, né? Tende ser bem engasaiadinho, né? Já tem minha mãe que é acamada, né? Eu tô correndo atrás também, vou comprar uma blusinha pra ela de touca, né? É, e no que depender das previsões, pode sim preparar muita blusa e muito cobertor, pelo menos até o próximo domingo. Onde as temperaturas devem continuar em queda. A mínima de 8 a máxima de 22 graus. E de acordo com o CIMEPAR, pode haver também pancadas de chuva durante este período. Pode chover aí amanhã e vai cair um pouquinho mais a temperatura. Mas eu pergunto pra você, você tá cuidando dos bichinhos de estimação? O gatinho, o cachorrinho, a tartaruguinha? Ou você tá fazendo os coitadinhos passarem frio? Tem que pensar neles também, ó. Você fica naquele cobertor gigante, ar-condicionado e os coitadinhos passando frio. Depois você fala que gosta de bicho? Não, não é assim não. Tem que cuidar dos animais isso também. Tem que pensar neles, velho.